Olá, Cassiano Vittencourt pelo Compondo a Tese do Investir com 100, como sempre, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu basicamente comento o que teve de mais relevante durante a semana, com um pouco mais de tempo, e no final a gente fecha com os podcasts, a gente tem sempre reels e shorts acompanhando tudo que acontece, algumas coisas entram aqui, outras não, então sempre vale a pena se manter ali olhando o canal, abertura de mercado todo dia de manhã e por aí vai. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o Copom reduzindo em mais meio ponto percentual os juros, dentro do esperado, atingindo agora 11,25 com mais duas quedas de pelo menos meio ponto percentual já contratadas para o futuro próximo, isso tudo obviamente sempre balizado pelos dados. Se a gente tiver algum nível aí de oscilação na conjuntura em geral pelos dados da economia real, a gente pode vir a ter algum nível de alteração, aí eu não vejo redução nesse corte certo, a gente vê aí arrefecimento contínuo da inflação, o que eu vejo que pode acontecer é justamente ter algum nível de aumento no ritmo, mas isso aí vai depender de uma quantidade de coisas, então a gente não conta com isso como sendo o pacote aí. O FED mantendo os juros inalterados e basicamente ali comentando o clássico de sempre, certo? Você tem aí a inflação arrefecendo, mas nada que consiga de fato garantir ali que a gente pode, como é que eles podem começar a reduzir juros, a fala de qualquer presidente de Banco Central acaba funcionando como política monetária, então ele tem que manter ali algum nível de, uma vez que ele fale que vai cortar juros tal época, o mercado começa a precificar, isso começa a ter o efeito já do corte de juros antecipadamente. Então para garantir justamente a continuidade ali da pressão monetária nesse momento que ainda se faz necessária pelo que vê o Jerome Powell e o conselho ali, o FOMC, o Federal Open Market Committee, a gente tem justamente uma fala ali mais parcimoniosa, eu acho que essa coisa toda de ficar, ai vai ser má, só vai ser má, eu não acho que esse é o ponto, acho que o ponto é justamente a continuidade do controle ali da inflação que vem com arrefecimento consistente e sem afetar negativamente, agressivamente a economia, que foi justamente um dos dados que veio hoje, que o povo desesperou, não vejo o racional, mas mostrando ali alguns pontos mais frágeis da economia americana, outros mais fortes justamente, mirando aí na possibilidade de um soft landing, talvez até um no landing. A taxa de desemprego aqui no Brasil caindo para 7,4%, o que mostra justamente um dos pontos de resiliência da economia brasileira, a gente teve junto disso, ah, vale lembrar, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os links para quem quiser aprofundar mais. A gente teve também índice de preço ao produtor contratando ali redução de preço, com uma queda de 0,18% em dezembro, se não me engano em dezembro, acho que em dezembro, de qualquer forma o último número que teve, o ano de dezembro, o ano de 2023 com 4,98% de deflação, então, novamente, as pressões inflacionárias caindo paulatinamente, gradativamente, está tudo mais considerado, eu acho que a gente teve um direcionamento bem tranquilo e bem alinhado com a expectativa. E aí sim, o dado que saiu hoje, que deixou o mercado simplesmente desesperado, que foi um aumento, criação de emprego ali consideravelmente acima, bem, bem acima da expectativa. Acho que isso aí é visto muito como um número, é um número pontual que sai de tempo em tempo, não acho que um dado só mostra como está a economia americana e é justamente por isso, quando sai alguma coisa acima do esperado, desespero total, de não vai ter queda de juros e por aí vai, não acho que esse é o ponto. Mais do que isso, se isso daqui estiver acompanhado de outros fatores que possam vir a atrasar um pouco, adiar um pouco a queda de juros, não acho que esse deveria se preocupar, só a preocupação é justamente com o quão controlada está a inflação e o quanto o governo americano, através do FED, que cuida de política humanitária, está conseguindo justamente manter aquela inflação arrefecendo continuamente. Isso daí eu acho que a gente vê claramente, a gente tem ali vários sinais da economia americana de pujança, mais de arrefecimento e vários sinais ali de um pouco mais de fraqueza, o que coloca a gente aí num direcionamento, não vemos pressões inflacionárias agressivas nem nada, o que coloca a gente num direcionamento aí para um soft landing, talvez um no landing, na minha cabeça não vejo motivo para o desespero todo, mas natural, toda vez que sai qualquer tipo de dado, o mercado tende a reagir ao dado momentâneo daquele específico, eu acho que isso daí é contraproducente. De qualquer forma, temos aí a criação de 353 mil empregos nos Estados Unidos. Por último aqui, a título de curiosidade acabou de sair notícia, a Câmara da Argentina, só por curiosidade mesmo, a FED tem zero nosso negócio aqui, mas a Câmara da Argentina aprovando a versão desidratada da lei Omnibus, do Milley na Argentina, então começa aí, começa a caminhar depois de 3 dias, 300 horas, 3 dias, 30 horas, começa a caminhar ali o que o Milley propôs como basicamente uma revolução econômica ali na Argentina, a gente vai justamente poder acompanhar aí o que acontece à medida que o tempo vai passando, certo? No começo deve ter um aperto considerável, vamos ver como é que vai andando, mais a título de curiosidade, de compreensão, de movimento agressivo econômico e por aí vai. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem obviamente a Arezzo e a Soma preparando uma fusão, está por troca de ações, se não me engano a Arezzo fica com 56%, os acionistas da Arezzo ficam com 56%, 56% total ficaria, e os da Soma com 44%, o Alexandre Birman fica como presidente do grupo como um todo e o presidente do CEO da Soma continua cuidando das operações, das marcas ali da Soma. Mais um, deve ter ali algum nível de integração, de crossover ali das operações, mas ele fica ali mais direcionando estrategicamente as operações da Soma, tá? Isso aí deve ter cada vez mais uma, isso sendo feito, deve ter cada vez mais uma mescla ali de não conseguir mais separar tão fortemente, de ter toda uma cultura organizacional só, mas daí leva tempo, tá? Especialmente com grupos desse tamanho. Magazine Luiza aprovando um aumento de capital privado de 1,25 bilhões, 1 bilhão já garantido pela família Trajano, 250 milhões garantidos pelo BTG, então isso daqui com certeza vai acontecer, já com preço fechado de 1,95, se não me engano, 1,95 por ação, tá? Favorece aí a melhoria da estrutura de capital do Magazine Luiza, como falado na análise lá do segundo trimestre, se não me engano, que foi aí que a gente fez, não via provavelmente a estrutura de capital como um problema ali, certo? Mas não deixa de ser algo que alivia ainda mais a pressão sobre a operação, então movimento positivo aí para a operação. A Energiza levantando 2,5 bi com o... o follow-on, que foi super bem recebido, teve uma demanda agressiva ali, precificando por ação R$ 49,80 por ação. A gente passa para a Priner, que acabou de protocolar junto a CVM, Registro de Oferta Primária de Ações também, um follow-on, que tem um valor ali que deve, sei lá, dependendo da demanda do mercado, entre R$ 75 milhões e R$ 200 milhões, me parece um pouco pequeno, mas não vejo como problemático, só me chamou a atenção ali o valor inicial de R$ 75 milhões, meio... não sei se justificaria fazer um follow-on, mas de qualquer forma estamos aí com o follow-on engatilhado. E por último aqui, a 3R Petroleum e a Petro Recôncavo, que tinham a carta ali da Marra Energy propondo para a 3R conversar com a Petro Recôncavo e passar a operação de offshore para a Petro Recôncavo com troca de ações, recebendo uma ação da Petro Recôncavo para cada ação da 3R, ambas as operações contratando bancos para poder justamente conversando e contratando em processo de contratação. Se não me engano, a 3R já contratou Itaú VBA, mas a outra ainda está conversando com Morgan Stanley, mais um, acho. De qualquer forma, conversando ali, já começando a contratar banco para, de fato, dar início a conversas assessoradas de efetivamente ajustar os ponteiros e entender qual é a viabilidade de passar a operação offshore da 3R para a Petro Recôncavo, meio que fundir as operações na parte offshore. Isso tudo a gente vai acompanhar paulatinamente, é um processo que não deve ser tão rápido, mas a gente acompanha aí de perto. Passando as ativas do portfólio, a gente tem pouco movimento aqui com a TMI aumentando fatia e empreendimento de luxo em Novo Hamburgo, comprando mais 10% por R$24,5 milhões. Então, nada muito ostensivo, incrível, mas passando ali a ter o controle do Fashion Outlet em Novo Hamburgo com 51% do empreendimento. Então, passa a ser controle nosso o empreendimento ali de luxo. O Alacogna, anunciando a venda da SRV Editora por R$62,5 milhões, com possibilidade de um pouco mais esse valor, dependendo ali de algumas medidas. Vendeu também minha nossa livraria, alguma coisa assim, como é o nome daquilo? Bom, não estou encontrando aqui, mas vendeu também um negócio de nossa livraria online, alguma jossa do gênero, mas também nada que seja grande relevância para a operação, só um foco maior no core da operação. Passando aos podcasts, a gente tem o CBN Política com o comentário sobre as decisões do Toffoli, simplesmente desfazendo todo o trabalho que foi feito pela Lava Jato, e aí aqui eles fundamentam, mostram que teve admissão de culpa, conversa super tranquila dos acusados, com risada, inclusive, do cara do Aldebrecht, durante os depoimentos. Isso tudo sendo basicamente jogado para fora, começou com a da JBS. JBS é essa que tem na banca de advogados a esposa dele, então assim, toda uma vergonha violenta, mas explicada mais a fundo aqui no podcast. A gente tem o Estadão Notícias comentando o cenário do Maduro e a Venezuela nesse momento eleitoral, pré-eleitoral, onde você vê ele claramente fazendo movimentos para tentar travar a oposição, e aí comentando isso. O Reuters World News comentando política interna de Israel, toda discussão com influência geopolítica discutida. O Netanyahu e a sobrevivência dele ou não no governo, o quanto a manutenção da guerra ajuda ou não ajuda ele politicamente. Acho que é interessante para entender geopolítica. A gente tem o Planet Money aqui para relaxar total, tá? Rescues at sea and how to make a fortune. Falando de um resgate feito no mar e da discussão econômica que teve e judicial depois daquilo sobre uma lei que é de trocentos anos atrás, de savaging, basicamente de quando você salva algum tipo de embarcação no mar ou prevê algum dano no mar, você tem direito à parte do cargo que você salvou, do carregamento que você salvou, como premiação por ter feito aquilo. E aí, de acordo com um monte de combustível da NASA, então foi super sem querer, mas aí acaba e é toda uma discussão interessante e engraçada. O Behind the Money do Financial Times é falando sobre, é mais um desse podcast que eventualmente a gente vem colocando aqui de tempos em tempos, falando sobre o desenvolvimento da tecnologia nuclear, especialmente aquela parte que parecia ser mais, até algum tempo atrás parecia ser mais relevante ali de reatores modulares, certo, de pequeno porte e tal, que ajudaria bastante na implementação de operação nuclear como um apoio ali para eólica e fotovoltaica por causa da intermitência, sem o risco, sem a necessidade de investimento agressivo que tem uma usina nuclear efetivamente, de grande porte. E aqui a gente tem justamente a discussão mais recente sobre justamente qual é o momento que estamos ali no que tange evolução de energia nuclear, né? O nome é Is This Nuclear Power Moment? E por último aqui, a gente tem uma que é simplesmente maravilhosa também do Planet Money, que é um bônus aqui, as melhores partes ali de uma entrevista que a Janet Yellen deu, bem relaxada, bem tranquila, falando de um monte de besteira, tá? Falando da época, a Janet Yellen é a secretária do seguro do Tesouro americano, é como se fosse o Haddad aqui, tá? Como se fosse o menino que estava fazendo. E ela falando aqui da primeira vez que ela fumou um baseado e, assim, mas assim, é de se acabar de rir a entrevista e o nome do coisa aqui é bônus Janet Yellen on Wait, Wait, Don't Tell Me. Wait, Wait, Don't Tell Me é o programa na qual ela deu essa entrevista. E por hoje, ficamos por aqui. Um grande beijo a todo mundo, precisando de mim, eu tô sempre no arroba investiconsim lá no Instagram, tá? Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe. E durante o final de semana teremos, dependendo da liberação aí da teleconferência do Santander, teremos Santander, mas já tem o salvo ali a teleconferência da Romy, que a gente vai ter análise, e das duas do portfólio, certo? Foi Banco Upan e BR Partners, a gente começa, então, as análises aí da temporada de balanço do quarto trimestre de 2023. Então, aguardem, estarão no final de semana aí no canal aparecendo. Valeu, galera, beijão!